O que é o Brasil? O pessoal foi à rua, está indo à rua hoje de novo, foi agredido pela polícia, pela polícia do Alckmin, num processo de truculência que vai se agigantar e vai entrar em conflito cada vez maior com essa onda crescente de protestos contra o governo Temer, um governo ilegítimo e corrupto que tomou conta do Brasil. Mas também nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, porque hoje o Ribeirão Preto acordou com uma notícia de que secretário da prefeitura foi preso, superintendente do Daerp foi preso, nove vereadores aqui da Câmara de Vereadores tiveram seus mandatos suspensos por acusação de corrupção na licitação de cerca de 200 milhões de reais. E aí a gente quer dizer o seguinte, nós temos a pauta da luta popular, nós temos as pautas dos movimentos populares e essa disputa política que acontece em Ribeirão Preto entre os dois principais candidatos vai ser nesse nível. Nós temos o candidato da Merenda, o candidato que recebeu dinheiro da Odebrecht e não declarou, não tem na sua declaração, contra o grupo político, que é o grupo político do PMDB, que hoje apoia o candidato que se coloca como novidade, que é inclusive vereador aqui na Câmara de Vereadores. E todo esse pessoal aqui hoje foi ou teve o mandato cassado ou foi preso. Então a gente está vendo que Ribeirão Preto vai viver em uma campanha meio conturbada. Nesse momento a gente tem que marcar posição. Tem movimentos de direita em Ribeirão Preto como um movimento que pede a troca dos 20 vereadores, mas que é um movimento que tem muito a ver com os coxinhas que foram para a rua. Não é a nossa posição. Nossa posição tem que ser uma posição de esquerda, a posição dos movimentos populares, dos movimentos progressistas, da galera que está indo para a rua. Tem que ser uma posição progressista, defender os direitos dos trabalhadores, defender a moradia e defender que todas as acusações de corrupção sejam investigadas e quem for culpado vá para a cadeia. Mas é engraçado, né? Quando a gente vê que o cara que está envolvido na merenda manda a polícia militar bater em quem está na rua e no outro dia o cara que se coloca como novidade, todo o grupo político dele acaba indo em cana, né? Nove vereadores aqui suspensos. É isso. Vamos continuar acompanhando o que está acontecendo. Vamos continuar indo para a rua. Esse é o momento das forças progressistas se unirem, irem para a rua e contestar esse golpe, contestar aqui em Ribeirão Preto esse poder político que está sendo desde 2004 se repetindo aqui na cidade, levando a cidade de Ribeirão Preto a cada vez mais crise. Vamos juntos, vamos acompanhar isso aí. O calçadão vai estar presente. Valeu.